Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o tema de hoje que eu quero ensinar para vocês é como usar o app do Google Chrome no modo anônimo. Tanto serve para você usar no aplicativo do Google Chrome pelo celular, como também se você estiver aí com o seu computador, é do mesmo jeito, tá bom pessoal? Então vamos aprender agora aqui no vídeo, vou abrir aqui o navegador Google Chrome, o aplicativo, o app, e aqui você já está vendo aqui ele aberto. O que você precisa fazer? Você vai clicar aqui nesses três pontinhos, onde tem aqui, esses três pontinhos aqui, você clica nele e você já vê aqui onde tem nova guia, que é uma nova guia normal, comum, igual essa, e tem aqui nova guia anônima. Então tudo que você acessar não vai ficar com seus dados, não vai ficar nenhum dado, nem aparecer nada para você. Então você vai navegar facilmente aí e não vai ficar aparecendo nem anúncios, nada dessas coisas. Então você vai ficar aqui, ó, navegar anônimo, na verdade você não navega mostrando sua conta no Chrome, nada disso. Então você quer navegar anônimo, você vai abrir aqui essa nova guia, você clica aqui nela, e aqui pessoal já aparece para você saber como ela é realmente anônima, ela está aqui tudo preto, você entrou no modo navegação anônima, agora você pode navegar com privacidades, e as outras pessoas que usarem este dispositivo não verão suas atividades, no entanto, os downloads, favoritos e itens da lista de leitura ainda serão salvos. Só esse aqui mesmo, se você salvar alguma coisa, aí eles ficam salvos no seu celular, somente isso. Então o Chrome não vai salvar essas informações, que é seu histórico de navegação, cookies e dados de sites, informações inseridas em formulários, é possível que sua atividade ainda esteja visível para o website que você visita, seu empregador ou sua escola, seu provedor de acesso à internet, somente isso. Então pessoal, seu histórico de navegação, como está dizendo aqui, não vai ficar salvo, tudo que você salva, coloca seus dados, CPF, alguma coisa em alguma navegação, quando você navega anônimo, não fica salvo neste dispositivo, tá bom? Então é isso, para você estar abrindo aí uma nova guia anônima, tanto pelo celular, como no notebook, computador, funciona dessa maneira, você abre o navegador, vem nos três pontinhos, e nos três pontinhos vai estar lá, nova guia anônima, que são estes três pontinhos aqui de cima, e você pode abrir várias guias, na verdade, se tem essa aqui, você quer abrir duas guias no computador ou no celular, você abre outra, e assim fica várias guias abertas. Então é isso pessoal, agora é só navegar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo!